Olá, queridos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E nós vamos hoje continuar as nossas conversas sobre esse vasto mundo da ansiedade e seus sintomas, não é mesmo? São tantas coisas que a gente tem para falar e são tantas perguntas que eu recebo sobre isso que eu sempre gosto de vir aqui fazer mais um vídeo para deixar você muito mais esclarecido. E o assunto de hoje é ansiedade e falta de ar. Eu recebo muitas perguntas sobre isso, especialmente quando eu abro ali as perguntas no Instagram. Não sei se você já me acompanha no Instagram. Se não, eu te convido a me seguir por lá, doutora Ana Luiza Aguiar. E, aliás, aproveito que se você não está inscrito nesse canal e nem com o sininho ativo, clica aí no botão vermelho e já se inscreve para você poder estar notificado dos próximos vídeos e estar sabendo tudo aquilo que eu posto e que possa te ajudar a ter uma mente muito mais tranquila. E quem já me conhece sabe que eu acredito muito que informação ajuda a curar. E saber sobre o que acontece com seu corpo te ajuda a curar, te ajuda a viver melhor, te ajuda a ter uma vida um pouco mais livre porque a informação ela é libertadora. Especialmente quando você está muito angustiada com os assuntos relativos aos seus sintomas, que é uma das coisas que mais deixa pessoas muito ansiosas, mais angustiadas, né? Piores, inclusive, com aquilo que estão sentindo. E em relação à falta de ar e ansiedade, gera muita dúvida porque estar sufocado e se sentir sufocado é algo que, puxa vida, ninguém gosta de sentir, né? E agora, especialmente com a pandemia do Covid-19, as pessoas, a questão dos sintomas ansiosos e a falta de ar ficou muito em evidência, né? E é muito comum pacientes com muita ansiedade associarem sintomas a situações muito ruins e a uma hipótese mais catastrófica do que, de fato, o sintoma significa. Então, uma das perguntas que eu mais recebo é, como eu sei se a minha falta de ar é da ansiedade ou é um problema pulmonar de fato, ou é Covid, como eu recebo muito, né? Mas como isso tudo vai sair de evidência daqui a um tempo, vamos pensar nessa pergunta como como eu sei se a minha falta de ar é relativa à ansiedade ou relativo a um sintoma, a uma doença respiratória. Bom, a primeira coisa que a gente precisa saber e conversar, né, para poder entender isso é que os quadros ansiosos, quem já viu nos outros vídeos sabe que ele ativa uma região do nosso sistema nervoso central que é responsável por te fazer entender e te fazer perceber uma ameaça e se defender dessa ameaça, certo? Como é que o nosso cérebro capta isso? Nós temos nossos, nossos sentidos, certo? Nós temos o paladar, olfato, nós temos toda essa maneira de perceber ambientes, de perceber a vida, né, tato, de perceber situações e nossa capacidade cerebral de captar sensações e riscos. A partir dessa capacidade de captar um meio ambiente, nosso cérebro traduz isso como algo não ameaçador e eu tô tranquilo ou como algo ameaçador. Nos estados ansiosos, especialmente um paciente que sofre de transtorno de pânico, essa pessoa tem uma amígdala hiperreativa. A amígdala é responsável, especialmente responsável, não é só ela, claro, pelas nossas reações de luta e fuga, de percepção que algo é perigoso. E isso não precisa ser perigoso ou ameaçador pra outra pessoa, tá? Muitas vezes pode ser pra você, como em uma situação social, falar em público, né, se expor de alguma forma, pode ser uma situação de ameaça pra alguém, de perceber que vai ser julgado, por exemplo. Ou alguém que tem medo de barata, ou alguém que tem medo de ser confrontado pelo chefe, medo de uma conversa séria, né, com parceiro ou parceira, já fica ansioso. Cada um tem uma percepção daquilo que ameaça diferente. não precisa necessariamente ter lógica, tá? Especialmente nos estados mais ansiosos, as pessoas sempre tentam, né, buscar uma explicação lógica pro que elas estão sentindo, pra elas entenderem por que que eu tô com medo, por que que eu estou ansiosa, por que que eu tô assim apreensiva, com sudorese nas minhas mãos, me sentindo gelada e mal e começando a sentir falta de ar. Porque, na verdade, nesse centro cerebral responsável por essas reações, quando tá hiperativado, também ativa a nossa respiração e faz com que ela seja acelerada, especialmente pela sobrecarga de noradrenalina, que nessas situações acontece, certo? Quando se tá muito ansioso, essa sobrecarga de noradrenalina faz com que o seu corpo emita uma resposta de fugir daquela situação ou de se defender daquela situação. Pra isso, eu preciso de mais oxigênio. Pra isso, eu preciso de mais sangue pra correr e fugir. Pra isso, o seu corpo faz com que você faça isso involuntariamente. E essa ativação, mesmo que ela esteja baixa, você começa a ter uma respiração com uma frequência aumentada. Porque a ideia, né, dentro dessa representação do sistema nervoso central, é que você vai precisar fugir de determinada situação. E, portanto, a frequência respiratória, incluindo cardíaca, né, que a gente vai fazer um outro vídeo sobre palpitação, mas agora eu posso falar disso também, a frequência cardíaca e a frequência respiratória aumentam nesses estados hiperativados. E por isso que existe a sensação de falta de ar e a sensação de palpitação, de aumento da frequência cardíaca, tá? É muito comum esses dois sintomas estarem associados. Como eu sei se é a ansiedade que tá aumentando a minha frequência cardíaca e eu tô com falta de ar, com a sensação de falta de ar, mas não existe falta de ar, ou é pulmonar? Gente, na doença pulmonar, vamos pensar aí num quadro de pneumonia ou em qualquer outro quadro que há um comprometimento da estrutura do pulmão, essa falta de ar é progressiva. Não existe uma intermitência de falta de ar, ou seja, uma hora eu tô com falta de ar, outra hora eu não tô, aí uma hora que eu recebi uma notícia ou que eu li algo, uma hora do dia eu tô pior da minha falta de ar e já respirando assim. Não existe isso em quadros pulmonares. No quadro pulmonar do pulmão comprometido, ou seja, quando alguém tá com falta de ar por uma pneumonia, por exemplo, ela tá com aquela estrutura do pulmão comprometida, com secreção, com inflamação, e a troca gasosa não acontece. Aquele oxigênio que passa pelos alvéolos pulmonares não acontece. Então, ela não tá conseguindo fazer essa troca e, portanto, progressivamente, ela vai ficando a cada momento pior. Então, na ansiedade isso não acontece. Tem hora que você tá com falta de ar, tem hora que você não tá. Tem hora que você tá bem, tem hora que você não tá. E no comprometimento pulmonar isso não ocorre, tá? A pessoa vai ficando cada vez pior, ela vai, de fato, tendo alteração de saturação, se isso estiver sendo medido, né? Ela vai necessitando de uma abordagem não invasiva ou invasiva pra ajudá-la a respirar e de uma assistência hospitalar, de fato, né? Então, é muito perceptível quando o quadro é pulmonar. E eu tenho um colega, efecto, que ele fala que quando o quadro é pulmonar você não tem dúvida nenhuma, né? Na ansiedade, você tem dúvida? Ai, será que eu tô com problema no pulmão? Quando o quadro é pulmonar não tem como haver nenhum tipo de dúvida se você tá com algum problema. Então, duvidar já é bom, porque quando você não precisa nem duvidar, você já sabe que há uma existência de falta de ar de fato, de falta de ar de fato, você já vai procurar ajuda. Nas crises de pânico, e eu não tô falando aqui do momento da crise de pânico, tá? Porque um estado de ansiedade que não é a crise de pânico, que é aquele pico de falta de ar, de palpitação, de sensação que vai morrer mesmo, ou que vai enlouquecer. Sim, aquilo é super intenso e você acha que há um comprometimento, mas aquilo também passa. Mas existe o estado em que você tá o tempo todo como se tivesse... Ai... Sabe? Toda hora você vê a pessoa assim... Ai... Nossa, que falta de ar. Isso é angústia. Angústia dá essa sensação. Porque a pessoa está precisando de quê? De calma. E calma central. Calma no sistema nervoso central. E aí entra a necessidade da ativação do neurotransmissor que inibe esse cérebro hiperativado que a gente tá precisando de GABA, né? De aumento dos receptores de GABA. É por isso que algumas pessoas quando estão assim e tomam, por exemplo, um Alparazolam, um Clonazepam, qualquer um dos tranquilizantes ou aqueles mais naturais tipo que eu sempre falo, L-teanina, valeriana, pra quem isso funciona, que não é pra todo mundo, fica melhor. E melhora a falta de ar. Se você é do tipo que tem essa prescrição e percebe que quando toma, melhora a falta de ar, a sua resposta já tá dada, que não é um problema respiratório. Que é muito mais fácil de perceber quimicamente dessa forma. Mas também é fácil de perceber quando você tem essa intermitência, nessa alternância de momentos que você tá mais ansioso e com falta de ar e momentos que não tá. Se fosse pulmonar, isso não melhorava, né? E você de fato não teria dúvida. E uma coisa que eu quero falar pra vocês é que assim, é muito comum as pessoas quando estão passando por situações muito difíceis, angustiantes, né? decisões, situações que elas precisam repensar, conversar, coisas que elas precisam fazer e que elas não estão fazendo e que porque tá com dificuldade de pensar e de decidir sobre isso, elas se sentirem assim, sufocadas, né? Com sensação de falta de ar, com sensação de que tem algo aprisionando, né? Quando você tá vivendo uma situação aprisionante, quando você tá vivendo uma situação difícil, você também pode sentir falta de ar, pode sentir uma sensação de sufocamento, pode sentir uma opressão no peito e isso não ter nada a ver com algo de fato pulmonar. Isso é a situação da vida te sufocando. e é por isso que lá, quem leu o meu livro Ansiedade Controlada, que inclusive o acesso tá aqui no link abaixo do vídeo, tem lá uma parte que fala sobre as histórias que você se conta, né? E que de acordo com a história que você se conta, você também pode ter situações que te oprimem e que te fazem se sentir com muita ansiedade e até com falta de ar e a questão é psicogênica que a gente chama, é de origem psicológica, é a situação que tá provocando isso. Então, antes de você pensar que a sua falta de ar é uma questão de doença, porque quando em vários quadros de ansiedade, especialmente na ansiedade generalizada, a gente tem um pensamento catastrófico, né? Pro pior, pra doença pior, né? Começa a ver sintoma o tempo todo na internet, vendo coisas que pode ser até, você vê a pior das hipóteses. Antes de ver a pior das hipóteses, pare pra respirar e pensar no mais evidente, naquilo que pode ser mais lógico. A primeira questão é, o que que tá ocorrendo na minha vida que eu tô me sentindo sufocada? O que que tá ocorrendo na minha vida? E aí eu olho pra todos os setores, eu vou pensar no trabalho, finanças, carreira, família, relacionamento, vou pensar em tudo. O que que tá acontecendo que eu posso tá fugindo de resolver, de falar, e que tá me sufocando? Que tá me dando uma sensação de falta de ar? De que eu tô sendo consumido por isso? Essa é a primeira coisa. Qual história que você se contou e se montou que disfarçou tanto isso a ponto de nem ser claro pra você que é isso que tá te causando falta de ar? Primeiro ponto. Tá? Segunda coisa. Beleza? Eu já revi isso, eu tô realmente muito ansiosa do que que eu faço. Depois, o que que eu faço? Dentro de um sintoma físico que a gente tá falando, a gente já sabe que é ansiedade, eu vou respirar. E aí eu quero que você veja o vídeo que eu fiz sobre como, o que fazer em estados muito ansiosos. Que eu vou deixar um link aqui embaixo desse vídeo pra você clicar e assistir se você não assistiu. E aí você vai praticar aquilo. Aquela maneira de respirar que eu coloquei no vídeo. porque quando você praticar aquilo ali, você vai baixar essa hiper excitação cerebral e a sua respiração vai voltar a um estado normal. A um estado que você vai se sentir mais equilibrada e em paz. E aí você vai concluir que não se trata de um problema pulmonar. Certo? É muito comum você pensar que é um problema mais sério. E aliás, esse é o primeiro pensamento que você vai ter. Mas o que eu quero com esse vídeo é puxar o freio de mão. E te pedir pra uma pausa pra poder pensar melhor. Porque em estados de muita ativação da amígdala, de muita ansiedade, eu entendo que o raciocínio é difícil. É difícil pensar naquilo que é lógico, né? Você tende a pensar naquilo que de fato vai acabar com você, né? Que é algo grave, algo que pode te matar, te comprometer de saúde. Isso é o que o teu cérebro leva a fazer. Porque o nosso cérebro, nossa estrutura é feita pra nos proteger e nos fazer entender que momento que eu tenho que buscar ajuda, né? Porque eu estou sob ameaça. Mas isso é o que também o nosso sistema, né? O nosso mundo, a maneira como a gente vive faz com que a gente se sinta o tempo todo. Sob ameaça, sob risco. As notícias, aquilo que a gente ouve, tudo aquilo que a gente lê hoje em dia, o que está em evidência, são coisas que nos geram ameaça. Mesmo que você ache que aquilo que você não está vendo muito, que você não está assistindo, sempre de alguma forma chega. A gente está percebendo isso nos ambientes, nas conversas, né? Em família, tudo. Até porque é impossível não ser afetado por isso. Então, antes de você pensar que você está com uma doença pulmonar, faz isso que eu te pedi. Primeiro, observa do que você está, a história que você conta, o que você está vivendo que está te sufocando. Segundo, se você já percebeu isso, mas está se sentindo sufocado e sabe que precisa se acalmar, vai para o vídeo que está no outro, no link que eu botei aqui embaixo, para você acalmar a sua mente, conseguir entender e se perceber. Perceber o seu próprio corpo. Autopercepção é uma das coisas mais curativas e a melhor forma de você conseguir lidar com os sintomas que você tem. E é por isso que a gente fala muito de meditação. Porque a meditação, ela te ajuda a perceber melhor aquilo que se altera no seu corpo. E isso não ser algo que precise te ativar um grande alerta, que precise te fazer pensar em uma catástrofe. E eu recomendo fortemente meditação, especialmente meditação mindfulness, para os meus pacientes e para você. se conhecer. Porque se conhecer é uma das melhores saídas para você se sentir melhor e conseguir perceber tanto a relação entre aquilo que você sente com aquilo que você sente emocionalmente, com aquilo que você percebe no seu corpo, tanto como integrar essas percepções melhor e saber como lidar quando, de repente, o seu coração acelera por medo e não necessariamente é porque isso vai te fazer infartar ou gerar uma coisa muito séria. Certo? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouco mais disso. E se você quer perguntar algo sobre isso, quer que eu explique melhor, às vezes você não entendeu alguma coisa, comenta aqui embaixo. Você já se sentiu com falta de ar, achando que isso era algo muito pior e não era? Você já se sentiu com palpitação por conta disso? Se inscreve aqui embaixo nesse vídeo. E aí a gente vai conversando e mantendo esse nosso diálogo sobre os sintomas. Certo? E compartilha esse vídeo com quem você acha que vai ajudar, com quem você acha que sente tudo isso e precisa conversar um pouco mais e entender os seus sintomas. Compartilha, curte, se inscreve nesse canal se você ainda não está inscrito. e eu te aguardo nos nossos próximos vídeos. Mas antes, se você não me segue no Instagram, lá no Facebook tem o grupo Ansiedade Controlada. Me segue aí, vai aparecer aqui na tela como você acessar as redes sociais. E se você também ainda não leu o livro Ansiedade Controlada e tem interesse de conhecer um pouco mais sobre como entender o seu corpo e como alimentação pode ser uma ferramenta de ajuda a acalmar a sua mente, o link de acesso está aqui embaixo desse vídeo também junto com o outro link do vídeo e você pode acessar hoje mesmo. E eu te aguardo no nosso próximo vídeo. Até lá!